A ação de conscientização da Energiza começou pela escola Nossa Senhora do Amparo, em Porto Velho. De forma lúdica e participativa, as crianças foram orientadas a brincar com segurança ao empinar pipas. E olha só, a Júlia, tá lá soltando a pipa dela, ela não sabe que soltar a pipa próximo da rede é perigoso, muito bem! Esse trabalho nas escolas vem sendo extremamente importante. Nós estamos em seis escolas fazendo visitações. Já chegamos a alcançar aproximadamente 2 mil crianças com o intuito de orientar em relação à segurança na hora de estar soltando a pipa. O principal e o primordial é garantir que a criança consiga se divertir sem trazer risco para ela e também sem trazer risco para a vida de outras pessoas. Então por isso que a gente está indo nas escolas levando essa orientação. Só no primeiro semestre deste ano, a Energiza recebeu 35 ocorrências de interrupção no fornecimento de energia elétrica provocada por pipas. E isso fez com que 18 mil pessoas ficassem sem energia elétrica. Esses incidentes ocorrem com maior frequência em Porto Velho, Cacoal, Vilhena, Rolim de Moura e de Paraná. A ação faz parte da Semana Interna de Prevenção de Acidentes da Energiza. Seis escolas foram visitadas até agora. Lenildson Santos orienta sobre os riscos da brincadeira em locais inadequados. O ideal e o correto é que solte a pipa num local descampado, ou seja, num campo aberto, onde não tem a fiação elétrica próxima, onde não tem a fiação de internet, antena de TV. Dessa forma você vai se divertir e vai evitar que você sofra um choque elétrico ou traga algum acidente para alguém. O segundo risco é o fato de usar linhas que são linhas inadequadas, a famosa linha chilena ou o cerol. Isso traz risco tanto para a criança, pode cortar a mãozinha, como também para o pedestre, o ciclista, o motociclista. Então a gente orienta também que não use linhas inadequadas. O objetivo da Energiza é durante todo o ano continuar com a ação em escolas municipais do estado. E claro, eles gostaram do assunto e fazem questão de transmitir a mensagem de prevenção. Eu entendi que não pode soltar onde tem muitos fios e também tem que soltar onde não tem a fio. E se você vê alguma pipa numa fiação elétrica, num fio de energia, o que você vai fazer? Você vai tentar tirar? Não. Por quê? Porque eu posso levar um choque. E se levar um choque, pode machucar, né? Essa posição da Energiza, vir aqui na escola, vir aqui na minha sala, eu acho muito boa. As crianças participarem, muito boa. Não tenho palavras para dizer. Com certeza vai melhorar a educação deles, a conscientização deles e tudo mais. E eles vão passar para frente, vão passar para os colegas. E aí Obrigado.